Tchau, Pesciu. Tchau. Cachorrido. 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 De quem essa casa? Sua. E de quem? Minha. E de quem? Minha mamãe também. É, nossa, né? Minha mamãe. Minha mamãe. Trocamos por um maior. Olha isso. Onde vai ser na cama? Aqui. Minha mamãe também, né? Uhum. Minha mamãe vai ser lá no alto e o sul vai ser baixo. Isso mesmo. E tem. Entro. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, princesa. Princesa de mamãe. Oi. 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 Oi.